Música Coletiva do Amolés Conjuno, novo técnico do Santo Draco, de 23 anos, formado com a licença-prova da CBF, entre outras formações. O Amolés Conjuno chega ao Amalhão após passagem para diversos clubes do futebol brasileiro, como Cascavel, Santa Cruz, Invinense e Botafogo. Além de diversas entrevistas ao longo da Bahia. Lesley, primeiramente, seja bem-vindo ao Santo Draco. Obrigado, é um prazer muito grande, desde o momento em que recebi o convite do clube para que a gente viesse desenvolver, dar sequência na temporada, na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Então, para mim, é um motivo de muita alegria, me sinto honrado por essa oportunidade e, obviamente, que trabalharemos muito para que a gente consiga retribuir a confiança do clube naquilo que o clube tem de perspectiva para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Lesley, também que você chega ao Amalhão, o auxiliar técnico, preparador de olhido e o preparador físico, você tem que se iniciar, sabe? O Everson vem como meu auxiliar técnico direto, um profissional que tem a sua formação profissional quase que completa no Rio Grande do Sul, trabalhando por diversos clubes no Rio Grande do Sul, principalmente no Juventude, o trabalho mais de maior longevidade no Juventude. O Gustavo Correia, preparador físico, que no seu último trabalho foi no Botafogo da Paraíba, no Campeonato Paraibano, na Copa do Nordeste. Um profissional também do Rio Grande do Sul, mas que teve durante um bom tempo da sua trajetória profissional em Portugal. E o Barroca, treinador de goleiro, que é um profissional que já passou aqui pelo próprio Santo André, junto com o Márcio Fernandes, na ultrapassagem do Márcio no clube. Então, são profissionais que vêm agregar o trabalho para que a gente possa, no que diz respeito ao comando técnico no dia a dia, ter uma equipe qualificada para conduzir os atletas no trabalho de alta performance e em busca dos objetivos do clube. Pergunta do Gabriel Carvalho, a Rede Nacional de Notícias. Depois de um debaixamento para a Sera 2, quais são as expectativas para o time do Márcio Fernandes? Qual o objetivo da equipe na conversão? Sempre, quando você assume uma equipe, pós um insucesso, vamos colocar assim, uma fatalidade ou rebaixamento, obviamente que você precisa, no primeiro momento, tentar combater todo e qualquer tipo de sequela oriunda dessa competição. E a gente procura, já desde o primeiro momento, isolar essa condição e tratar só daquilo que nós temos pela frente, que é o Campeonato Brasileiro da Série D, um campeonato muito difícil, onde nós teremos um nível de exigência muito alto. Então, o melhor caminho é potencializar ações positivas no dia a dia, procurar ter um bom planejamento de montagem de equipe, dentro daquilo que o clube tem disponível de orçamento, para que a gente consiga, ao longo da competição, se fortalecer, buscar resgatar a confiança e a autoestima do torcedor, para que a gente tenha uma competição dentro daquilo que nós temos de expectativa, que é, bem claro, num primeiro momento, brigar pela classificação na primeira fase e, a partir dali, você se credenciar a brigar por coisas maiores dentro da competição. É o Dereck, do ABC Esportivo, a gente deseja sorte no formato de Santo André. Ele pergunta, depois de muitos anos, você está de volta com o futebol paulista, onde iniciou 14 anos, de que maneira você regressa e dá o resultado? Bom, obrigado, Dereck. Sem dúvida nenhuma, muito mais preparado. Afinal de contas, eu iniciei a minha trajetória profissional como treinador principal aqui no Estado de São Paulo, depois de ter vivido durante oito anos em categorias de base. E nesses 14 anos, obviamente que além das conquistas de dois acessos nacionais, de um título de primeira divisão estadual, um acesso estadual, houveram, ao longo desses anos, muito aprendizado, muita oportunidade de crescimento profissional e, principalmente, enquanto ser humano. Então, sem dúvida nenhuma, eu vejo de uma forma muito positiva. Já há alguns anos, eu objetivava essa condição de voltar para o futebol paulista. Então, esse é mais um motivo que me deixa muito motivado e muito feliz para que a gente possa, no dia a dia, se entregar ao máximo ao trabalho para retribuir ao Santo André a confiança despejada no nosso trabalho. O Ayrton Marques, da Rádio ABC, me pergunta como foi feita a montagem do elenco, a diretoria, justamente, na comissão, a construção das três maiores aulas, ou, em tudo, pela experiência do grupo? É, na verdade, esse elenco ainda está sendo formatado, uma vez que houve uma reformulação natural pós o Campeonato Paulista, até por uma divergência de orçamentos. Existe uma disparidade muito grande no que diz respeito ao orçamento. E eu só acredito em montagem compartilhada. Eu sou totalmente contrário ao clube montar sem a participação do treinador, assim como o contrário também. O treinador ter a chave do clube, eu acho isso muito perigoso, porque é uma responsabilidade muito grande. Até porque, contratar atletas, ele precisa passar por alguns pilares. O pilar técnico, o pilar comportamental, a questão, a condição financeira, e a condição da competição que você tem em disputa. Então, acredito que são muitos elementos que precisam ser compartilhados, e é assim que a gente tem procurado a fazer desde o momento do acerto. O Henrique Henrique, da era FB, e da ministra, perguntando sobre o cadernocial no passado partilho da CND, terminou o Paulistão marcando o clube na vitória do Ponte 30. Como você enxerga esse problema? Um jovem com bastante potencial. Eu tive a oportunidade de, na Copa Paulista do ano passado, assistir um jogo em loco, São Caetano e Santo André, e ele fez um jogo assim que me chamou muita atenção na oportunidade. Então, é um jovem que tem potencial, a gente vai procurar melhorar e potencializar aquilo que ele tem de capacidade, até porque é um atleta que o clube tem também uma expectativa grande sobre ele, e a gente precisa, paralelas tudo aquilo que envolve a preparação esportiva do atleta, também procurar fazer com que os aspectos comportamentais dele aumentem a possibilidade dele conseguir render tudo aquilo que ele pode. E isso acontecendo, ganha o atleta, ganha o Santo André, e ganha o futebol brasileiro, porque é mais um jovem atleta com muito potencial. Mais uma do DL da BC Esportivo. Ele pergunta como que está esse processo de montagem, você respondeu, e pela sua experiência nessa divisão, em conhecer os atletas, como que está sendo a busca por cada e quando a operação do Santo André ajuda a desinhar essa montagem elétrica? Ah, sem dúvida nenhuma que a representatividade do Santo André, ela acaba sendo um fator muito positivo quando se fala numa montagem, principalmente com um orçamento bem enxuto. Então, a gente está tendo muita criatividade, é preciso ter muita criatividade, e principalmente coragem de apostar em jovens com potencial, para que a gente consiga, dentro daquilo que o clube tem disponível de orçamento, ter uma equipe extremamente competitiva para o nível de exigência que nós sofreremos. Se nós olharmos assim a grosso modo, nós temos aí quatro, cinco equipes no nosso grupo com um poder de investimento muito alto e equipes que tiveram um primeiro semestre muito positivo, esportivamente falando. Então, isso por si só já demonstra o grau de dificuldade que nós vamos enfrentar, mas a gente tem procurado, junto à direção, minimizar esses efeitos com criatividade e com coragem de apostar, volto a repetir, em jovens com potencial, para que a gente tenha uma equipe dentro das condições financeiras, mas que isso não represente uma equipe com deficiências técnicas. O senhor falou um pouco sobre o grupo, o senhor André está na CLT, considerado por muitos o grupo mais difícil da competição, o que você fizesse uma análise sobre o grupo e sobre os adversários da competição? Toda e qualquer análise que nós fizermos hoje ela é muito superficial e teórica, porque o futebol nos dá demonstração a todo momento que algumas situações acabam sendo evidenciadas a partir do momento que a bola rola. Mas se analisarmos o que tem até hoje, nós temos o Maringá, que é o finalista do Campeonato Paranaense, quanto o Atlético Paranaense, a Inter de Limeira, o Água Santa e talvez o Pouso Alegre, como as equipes que têm o maior poder de investimento a nível de montagem de equipe. O Pouso Alegre acabou sendo vice-campeão do torneio do interior em Minas, da Copa em Confidência, então é uma equipe que deve manter a sua base, assim como o Inter de Limeira e a Água Santa, que disputaram o Campeonato Paulista, acabaram perdendo alguns jogadores, mas manterão o poder de investimento. Então isso faz com que a gente entenda que serão equipes que terão, vamos dizer assim, uma pseudo condição de protagonista nesse grupo juntamente com o Maringá. E nós precisamos ter o entendimento que essas outras equipes, como nós temos no grupo, a Patrocinense, a própria condição do Costa Rica e do São José, que fez um investimento muito alto na A2 desse ano, elas juntamente com a gente são equipes que vão ali, obviamente que a partir do momento que iniciaram a competição, mostraram o seu poderio. E tomara que a gente consiga, no primeiro momento, já conseguir largar bem para que a gente, ao longo da competição, possa buscar esse crescimento. Nós estamos iniciando, eu diria que muito atrás dos demais, porque essas equipes já estão, ainda estão em atividade, a maioria delas, e vão manter a sua base principal. E nós estamos montando praticamente um novo elenco com 25 dias para a estreia do campeonato. Então a gente vai ter que ser competente o suficiente para ter um time em condição de estrear no dia 28, mas acima disso, ter um time em condição de crescer ao longo da competição, para que nas 14 rodadas, a gente consiga se credenciar à classificação. Leston, para finalizar, você tem que se deixar subir cada um dos torcedores, a importância deles na lista do processo da série dele. E, enfim, deixo um recadinho para a torcida. Bom, obviamente que, como eu disse no início, o torcedor, ele vive um momento chateado, machucado, pelo desfecho do campeonato paulista, e a gente compreende e respeita isso, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa deixar claro a força que o torcedor tem para impulsionar esse novo momento do clube na disputa da série D. A participação ativa do torcedor é muito importante. Obviamente que o campo precisa transmitir essa confiança para o torcedor, e essa é uma busca que a gente tem desde o primeiro dia que iniciamos o trabalho, ter como meta resgatar essa confiança e essa autoestima do torcedor, para que o torcedor venha junto com a gente na disputa da série D e que tenhamos aí a condição de juntos construir uma história bonita ao longo da trajetória nessa competição. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti